Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia do blog da Patrícia Ramiro e hoje eu venho trazer pra vocês um segundo vídeo de produtos acabados e eu quero mostrar pra vocês os produtos que eu usei nesses últimos tempos e que acabou nesse último mês de julho, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês. De produtinho de cabelo, tá? O que eu terminei foi um vidro desse de shampoo Johnson's que vocês sabem que eu uso como um pré-shampoo pro meu cabelo. Também uso às vezes pra retirar a máscara de cílios, né? Então ele acabou. Um outro produtinho de cabelo que acabou foi esse sprayzinho aqui da Klass, que é o Charmin, né? Que é um spray de gloss. Ele tem um cheiro maravilhoso e ele deixa o seu cabelo super brilhante. Eu gosto muito desse sprayzinho. Eu compro essa versão pequenininha porque eu levo pro sítio quando eu vou trabalhar nos casamentos e o grande é muito grandão. Então eu compro o pequenininho porque me ajuda a levar na necessaire, tá? Um outro spray também no pequenininho que acabou foi esse fixador de maquiagem também da Klass, tá? Da linha Charmin. Eu tenho ele grande e eu tinha ele pequenininho pra levar pro sítio também, pra caber na necessaire. E ele fixa a maquiagem, essa maquiagem dura. Eu trabalho em dois casamentos no mesmo dia com a mesma maquiagem e ela dura. Então, infelizmente, esse acabou. Depois eu vou ter que comprar um outro pequenininho pra levar no sítio. Um outro produtinho de cabelo que eu testei que acabou foi essa ampolinha aqui da Vizcaia, que veio numa Glambox. Ela é pós-progressiva, né? E eu gostei dela. Ela é boa, sim. E eu usei, acho que, umas três vezes no meu cabelo. Ela tem 20ml e agora ela acabou. Então tá aqui que eu tô mostrando pra vocês. Tinha esse fio dental aqui da Jadeflog. Olha como que é bonitinho, né? Infelizmente, ele acabou. Eu não sei se cabe colocar um outro aqui no lugar, porque ele é bem pequenininho. Ele é bom pra carregar na necessaire. Eu acho ele bonitinho, mas acabou. Um outro produtinho que acabou foi esse creme pros olhos da Roque. Eu comprei na minha viagem no ano passado nos Estados Unidos e usei ele bastante. Ele é muito bom, só que agora chegou no final. E aqui no Brasil ele é muito caro. Acho que é uns 100 reais e eu paguei 18 dólares nele lá nos Estados Unidos. Então, quando eu for novamente pros Estados Unidos, provavelmente voltaria a comprá-lo. Mas aqui no Brasil eu não tenho coragem. Então é isso, tá? E outros dois produtinhos que eu tava usando e acabou. E eu fiquei muito chateada, muito mesmo. Porque eu adorei. São esses hidratantes pra você usar no banho da Nivea. Primeiro eu comprei esse daqui, que era pra pele normal. Aí eu comecei a usar ele e achei ele maravilhoso. Só que ainda tava, assim, um tempo não muito frio. E depois eu comprei esse, que é pra pele seca. E aí eu usei ele mais no frio. Aí ele acabou. Aí tinha um pouquinho nesse daqui. Aí eu usei ele. Agora os dois acabaram. Infelizmente, os dois são muito bons mesmo. Esse tem aquele cheirinho mais tradicional do Nivea. Esse que tem um cheirinho um pouquinho diferente. Mas vale super a pena. Porque eu sempre usei óleo no banho. Só que os meus óleos acabaram. E eu tava com bastante produto. Eu não quis comprar outro. Aí eu fui usar esse hidratante. Pra ver se dava pra substituir. Usar o hidratante depois do banho. E realmente eles são maravilhosos. É uma pena que acabou. Agora eu tenho um que veio na Glambox. E tem um da Natura que eu ganhei. Eu vou usar eles. Não vou comprar outro. Porque eu já tenho esses. Então eu vou usar. Quando acabar, aí provavelmente eu vou comprar. Como já vai estar numa época de mais calorzinho. Provavelmente eu vou comprar esse daqui. Mas o azulzinho também é muito bom. Vale super a pena. E todos esses produtos que eu mostrei pra vocês. Eu compraria de novo. Compraria de novo. Sem dúvidas. Eles são muito bons. Um outro produtinho que eu vou mostrar pra vocês. Ele não acabou. Mas não dá mais pra usar. Porque ele já tá muito velho. Que é a máscara colossal da Maybelline. Ela já faz bastante tempo que ela tá aberta. Ela não acabou ainda. Tem produto. Mas ela já tá com cheiro ruim. Então eu não vou mais usar ela. E essa máscara vale muito a pena. Ela deixa os cílios enormes. E eu compraria ela de novo. Com certeza. Só que como eu tô com bastante máscara aberta. Eu vou esperar. Conforme as outras forem acabando. Aí eu vou comprar uma outra. Dessa daqui. A colossal. Porque ela vende aqui no Brasil. É um valor ok. Não é tão caro. E vale o super apelo. Então é isso pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem rapidinho. Quando eu fiz o primeiro vídeo. Vocês gostaram. E pediram pra fazer de novo. É claro que os produtos não acabam tão rápido. Então eu esperei juntar algumas coisinhas. Pra mostrar pra vocês. Esses produtos. Todos eles eu compraria novamente. Eu gosto muito. Faz parte do meu dia a dia. E eu recomendo. Sim. Recomendo porque deu certo pra mim. Pode ser que de repente pra você não dê certo. Mas pra mim deu. E eu super indico. Porque eu acho que a qualidade deles é muito boa. A marca deles são marcas de tradição. Então vale muito a pena. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de dar um joinha pra mim. Pra eu saber que esse vídeo foi legal. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal. Clica no botãozinho inscrever-se. Pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.